E nesse vídeo um comparativo bem interessante entre o lançamento Huawei Watch GT3 e o Huawei Watch GT2. Vamos ver as principais diferenças entre eles. Na descrição tem o link de review de cada um, tem o link de compra, você pode comprar no boleto, cartão e várias vezes sem juros. Tem também o link da promoção, está rolando no canal, você pode ganhar vários smartwatches, inclusive na lista tem Amazfit, tem Redmi, tem smartwatches bem tops. E tem um cupom de desconto, você consegue utilizar no AliExpress inteiro, está aí embaixo. Bom, vamos lá então, dois modelos muito interessantes e com um visual realmente muito parecido como vocês estão vendo. Como eu comentei lá no review do GT3, ele lembra muito o GT2, então eles realmente mantiveram o legado do GT2. O GT1 também é mais ou menos desse estilo e realmente ficou bem interessante, ficou bem legal mesmo. Então você tem aqui tela AMOLED de excelente qualidade, dois modelos, acabamento de primeira e tudo mais. Bom, começando aqui pelo GT3, ele tem aqui um acabamento realmente muito legal, é uma tela de excelente qualidade, AMOLED com brilho automático, recursos que a tela fica acesa o tempo todo. Tem aqui uma certificação, uma resistência bacana na tela. A grande novidade da vez é que agora você tem aqui a coroa que interage com o sistema, tem a vibração também. Botões de metal muito bem acabados. Lateral em alumínio com excelente nível de acabamento. Saída de som aqui para chamadas. Desse lado aqui você tem o microfone para chamadas. Aqui embaixo é um acrílico de excelente qualidade, lembra até cerâmica que tem aí no Huawei Watch 3, tá? Um material muito bom. E finalmente ganhou carregamento por indução, tá? Aquecinação de batimento, oxímetro, temperatura, pulseira removível, pulseira muito boa, claro, com passador duplo. E o fecho de metal com o logo Huawei no topo. Na pulseira também tem escrito Huawei Watch GT, mantendo a tradição da linha GT que sempre tem essa escrita, né? Bem bacana. Bom, no caso aqui do GT2, mesmo esquema, tela AMOLED com brilho automático, com Huawei on display. Também uma tela bem robusta, com certificação legal, o desenho é muito parecido. A principal diferença mesmo é que essa bordinha com esses números aqui é um pouco menor no GT3, né? Então ficou um pouquinho mais discreto. Ficou legal, né? Eu gosto dos dois, acho o design dos dois bacana. Não tenho um preferido aqui. O que mais me agrada lá realmente é o botão maiorzão, né? Coroa zona grande ficou legal, mas de resto eu realmente acho os dois bem equivalentes, né? Na lateral, ó, a mesma coisa. Essa é a edição, aqui o microfone, dois botões em metal também, um material também de excelente qualidade, um alumínio muito bom. Lá é um pouquinho mais liso, tá? Lá é um material um pouquinho mais liso, um material um pouco superior. E legal, né? É um produto mais novo. É meio que obrigação trazer algo assim, na minha opinião. Na parte de baixo, é um sistema mais clássico, né? Da Huawei, que é essa texturinha aqui. É muito legal, aqui no meio tem uma outra textura. Também muito agradável, assim como no novo modelo. Carregamento é magnético, sensor de batimento, oxímetro. E você tem aqui a opção de remover a pulseira, tá? Aqui o passador duplo. E o fecho de metal com o logo Huawei também, né? Bacaníssimo. Como eu falei, o clássico Huawei Watch GT. A pulseira aqui também é muito boa. Claro, não tá aquelas coisas em relação à do GT 13, porque já foi bastante usado esse watch watch. Dei muito. Então dá mais gastado. Mas ainda assim, é uma pulseira muito boa. E de 22mm, tá? Caso alguém queira comprar pulseira nova para esses modelos. Bom, com o smartwatch no pulso, você tem um smartwatch realmente espetacular. Tem review no canal aí do Huawei Watch 3, que é o top de linha da marca atualmente. E aquele smartwatch é impecável, né? O nível de sofisticação daquele modelo é realmente incrível. E esse aqui, ele lembra muito a pegada do Watch 3. Lembra muito. Em termos de ergonomia, em termos de conforto, realmente lembra muito, tá? É um produto extremamente confortável, extremamente agradável para o dia a dia. E a pegada dele, o encaixe aqui no pulso, é simplesmente fantástico, tá? Simplesmente fantástico. Um dos melhores do mercado, tá? Incrível mesmo. Tela AMOLED de excelente qualidade. É uma tela Huawei, não tem muito o que falar. Praticamente no mesmo nível aí do Watch 3 também. Então, assim, é uma tela de top de linha, tá? Um produto realmente incrível em termos de tela. Muito boa mesmo. Agora com o GT2 no pulso. Smartwatch também fantástico. É incrível como esse smartwatch, entre aspas, envelheceu bem, né? Um smartwatch antigo, um smartwatch que, se você pegar o lançamento dele, não faz tanto tempo. Mas, no mundo dos smartwatches, a evolução é muito rápida. Enfim, então é um smartwatch que, entre aspas, como eu falei, envelheceu muito bem. Realmente é um smartwatch ainda muito atual, tá? Conforto muito bom, ergonomia muito boa. Mas, claro, era de se esperar e ainda bem que aconteceu. O GT3, ele é superior, sim, tá? Realmente ele é superior. E tem uma ergonomia melhor. Esse aqui tem uma ergonomia fantástica lá. É sublime. Esse aqui é fantástico, ela é sublime. Lá é quase perfeição. Realmente está espetacular. E conforto lá também é superior. Aqui o conforto é muito bom também. Um produto muito agradável, muito legal. Mas, o conforto lá é melhor. Eu achei que era por causa do desgaste. Mas, realmente, usando aqui, dá para perceber que a pulseira lá é um pouco melhor. É um pouco mais macia, tá? Então, dá diferença, sim, na questão da pulseira. Questão da tela, tá? Aqui, uma tela AMOLED também, com brilho automático, recurso que a tela fica acesa o tempo todo. Ó, o brilho está no automático. E aqui você também tem uma tela sensacional. Uma tela também muito boa. Mas, claro, a tela do GT3 é bem superior. É uma tela aí que, nossa, muito, muito boa. Talvez bem superior, exagirei um pouco. É superior. É uma tela melhor. Porque aqui já é muito boa, né? Enfim, estão com dois Smartwatch realmente incríveis. Entregam muito. Mas, o GT3, ele está em um nível, assim, muito alto mesmo. Está espetacular. Bom, vamos lá para o sistema de cada um. Eles usam, entre aspas, o mesmo sistema, que é o Harmony OS. A diferença é que o GT2, ele usa o Harmony OS Lite. Que é uma versão simplificada. Basicamente, não tem a loja de aplicativos, tá? Depois eu vou explicar melhor essa questão. Mas, só para você entender, os dois Smartwatches têm 4 GB de memória interna. Para músicas, tá? E, no caso aqui do GT3, para aplicativos, os dois têm GPS, os dois têm Wi-Fi. Wi-Fi não, 5 ATM. Enfim, eles são bem complexos, né? Tem bastante coisa. Arrastou para baixo aqui, ó. Você tem os atalhos rápidos. Deixa eu até aproximar para vocês, tá? No review eu detalhei tudo aqui certinho. Para sim, você tem o sistema de notificações, que é excelente. Parte de watch faces, né? É muito completo, tem muita opção para baixar. Você pode personalizar as watch faces, você pode criar a sua própria watch face. Quanto a isso, tranquilo. Do lado aqui você tem a parte de música, o app de saúde. Do outro lado você tem aqui o batimento cardíaco, o oxímetro, resumo do dia a dia. Aqui a parte de saúde. Esse app aqui, informações da lua, sono, tá? E aqui você pode personalizar, tá? Esse menu você coloca as funções que você quiser. Esse botão de baixo, ele abre um atalho. Como padrão é o treino, são mais de 100 modos de atividade física com 5 ATM de GPS. Mas você pode trocar e colocar outra função que você quiser, tá? E apertou o botão de cima, você tem acesso a todas as funções. Ele trouxe esse menu novo, que é igual ao do watch 3 da Huawei. Ficou muito legal. Uma coisa que foi prometida para esse smartwatch era suporte a apps, né? Você poderia baixar apps aqui e isso não apareceu aqui por enquanto, tá? Na parte de divulgação tinha lá que ele teria suporte a Huawei Gallery, a App Gallery, não lembro o nome exatamente. Que é a loja de aplicativos que tem no watch 3, tá? Isso foi prometido e por enquanto não apareceu por aqui, tá? Espero que em breve apareça, para poder baixar aplicativos e deixar ele mais interessante. São 4 dias de memória interna para baixar aplicativos. Eu gosto de coisas. Os aplicativos normalmente são bem leves, 3 MB, 5 MB, 10 MB, mais pesadinhos, sei lá, tem 20 MB, 25 MB. Então é tranquilo. 4 dias cabe muita coisa, tá? E aí tem os apps que já estão disponíveis, né? Aqui a parte de atividade física, tem muitos modos. O app que mede temperatura da pele. Batimento, oxímetro, parte de chamadas, cronômetro, timer, contagem regressiva, enfim, player de música. Para controlar a música da memória interna do smartwatch. Você tem aqui o app de relaxamento. Enfim, ele é bem completo, tem tudo o que você precisa. E com a loja você expande essa possibilidade, né? Você expande as possibilidades, melhor dizendo. Que é poder ter aí qualquer app que você imaginar, tá? Bom, agora com o GT2. Rastou para baixo aqui você tem também os atalhos, tá? Ele não tem aquela coroazinha que interage com o sistema. Para cima, sistema de notificações. Bem parecido com lá, muito bacana. Segura apertado aqui, você troca as watchfast, mesma coisa. Tem várias opções com personalização e tal. Do lado você tem aqui os atalhos rápidos, tá? Aqui o player de música. Bem bacana. Apertou o botão de baixo, você acessa o atalho. No caso aqui está como o... A parte de chamadas, mas você pode colocar outra coisa, como eu falei. E apertou o sim, você tem acesso a todas as funções. Esse menu lista aqui também está disponível lá, tá? Você escolhe. Aqui também tem muitos modos, tá? São dezenas e dezenas de modos com GPS, com 5 ATM. E aí tem as outras demais funções. Ele só não vai ter aquele recurso de... Temperatura, mas o oxímetro tem. A parte de chamadas, tá? Ele tem aí praticamente as mesmas funções que vêm lá. A diferença é que por enquanto não tem a possibilidade de loja, né? Pra você poder baixar. Aliás, nem lá tem ainda. Mas lá já já é pra ter, tá? Na questão de bateria e certificação, 5AT-2. Nada é à vontade com os dois. Bateria igual até 14 dias, tá? Então, eles realmente entregam a mesma quantidade de bateria. E fica a dúvida. Qual vale mais a pena, tá? Eu vi uma notícia no ano passado, no final do ano passado, que o GT2 e GT2e iriam receber esse mesmo sistema do GT3. Que é um sistema que vai trazer a loja. Então, ou seja, se você comprar um GT2, no futuro você vai poder também baixar os aplicativos assim como no GT3. Mas por enquanto não tem uma data, não tem nada do tipo. Mas é pra acontecer esse ano, tá? Se vai acontecer no GT2 e GT2e, provavelmente vai acontecer também no GT2 Pro, né? Que é o mesmo hardware, é a mesma coisa. Eu acredito que vai acontecer assim também. E aí fica a dúvida, né? Qual levar? Já que vocês viram que eles entregam uma experiência muito parecida. Claro, falando em termos de refinamento, né? Em termos de usabilidade, conforto, ergonomia, tela, o GT3, ele é superior. É um produto que realmente mostrou que é superior. Mas em termos de sistema, você tem um sistema aí muito parecido com a possibilidade do futuro GT2 também ter recursos parecidos na questão do sistema, tá? Então, é realmente uma dúvida bem grande. A minha sugestão é o seguinte. Se você é aquele tipo de pessoa que busca custo-benefício. Não, eu quero um produto custo-benefício. Você vai no GT2. É um produto que te entrega isso de forma muito sublima. A empresa dele hoje realmente é muito bom. É praticamente a metade do preço do GT3. Se você é aquela pessoa que pensa um pouco diferente. Não, eu gosto de exclusividade, eu gosto do lançamento. Lançou, eu quero ter algo que ninguém tem. GT3 é um produto que no Brasil poucas pessoas têm, tá? Então você tem um produto realmente diferenciado, produto exclusivo por um bom tempo. Então essa é a minha sugestão. Vai depender do seu perfil, o que você está buscando, beleza? No GT2 você vai ter coisas bem parecidas, mas ele é menos refinado, né? Não é tão sofisticado quanto o GT3. Eu acho que isso resume bem os dois produtos. Mas comprando com cada um dos dois, você está comprando um excelente produto. São dois smartwatches incríveis. Na descrição tem o link de review de cada um. O link de compra fica por aqui. E até o próximo comparativo. O link de compra fica por aqui.